Primeira viagem de trailer As crianças já estão prontas no carro Quem que está pronto para viajar, levanta a mão A senhora abençoe e nos proteja Nossa primeira viagem de trailer A senhora abençoe e nos proteja Essa é a primeira viagem de trailer A senhora abençoe e nos proteja A senhora abençoe e nos proteja E aí, a senhora abençoe And it sounds just like a song I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in, breathe me out I don't know if I could ever go around I'm just thinking out loud I don't know if I could ever go without Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar Salt berries on a summer evening Baby, you're the end of June I want your belly And that summer feeling Wouldn't walk with you Breathe me in, breathe me out I don't know if I could ever go without Watermelon sugar high 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 I just wanna taste it I just wanna taste it Watermelon sugar high Tears like strawberries On a summer evening And you can call me names if you call me up Three nights at the motel Under streetlights in the city of Palms Call me what you want, where you want if you want And you can call me names if you call me up Feel like the least of all your problems You can't reach me if you wanna stay up tonight Stay up at night Green lights in your body language Seems like you could use a little Company for me But if you got everything I figured I'd like you, say Don't wait a minute Don't wait a minute It's only a matter of time For you too Tell me now I've been up for three nights At the motel Under streetlights In the city of Palms Call me what you want to want And you can call me names if you call me up Hahahaha Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora deixa comigo assim, ó. Colar a baiano, vai. Tabata, parei, ô saru. Queira, é guitarra baiana. Opa! Checha, o tchan é mistura tropical. Colar a baiano, vi. Tabata, parei, ô saru. Queira, é guitarra baiana. O tchan é mistura tropical. Ei, peraí, peraí, peraí. Seus patrocinadores vão me enragar certo. Não me enragar certo, né? Peraí, que eu enragar certo. Que barulho, ó. Que barulho, ó, coca, coca, coca. A próxima é mais da sua cara. Deixa o cara parar. Não, não, olha o que ele fez. Cholo, pega uma cerveja. Coca, coca. Ele acha que engana quem? Ele? Abriu, abriu o tumor e disse que é cerveja. Porra, vacileiro. Vocês querem dividir uma coca comigo? Ele ia trazer três coca, viu? Oferecendo cerveja. Ô, vacilo, mano. Valeu, galera. Abraço, é nóis. Ao verão, 40 graus. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na torra Olha essa fia, essa fia, né? Senta, titio. Vai, vai. Nossa, não me enrola. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Partiu, galera Acabou o que era bom Acabou 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 Tchau Tchau Inverse Jamie